Fala galera, aqui é José Burgos e a gente está aqui no nosso cantinho dos vídeos temáticos. É pessoal, a gente está aqui na íntegra falando das novidades novas para vocês clientes de perto, de longe, de todo o Brasil, clientes que estão chegando agora aí nas redes sociais. Preste bem atenção, porque eu quero falar aqui para vós me ser clientes aí que desejam ter seu próprio trabalho, seu próprio emprego, ganhar seu dinheiro, viver de vendas, porque viver de vendas é uma arte pessoal. Eu sou a prova viva. Por que eu digo isso? Porque a gente começou com nove camisas. E quando eu falo de camisa pessoal, a gente quer prospectar aqui para vocês que as cores que a nossa empresa trabalha são cores padrão, cores padrões, cores masculinas. Eu não trabalho com rosa de pantera cor de rosa não, tá pessoal? A gente trabalha com cores que giram, cores vendáveis. Vale salientar que o pigmento dessas cores são bem mais caras, ou seja, mesmo o pigmento sendo mais caro por ser uma cor escura, a gente permanece com o mesmo preço popular. Ou seja, cor clara é mais em conta do que cor escura, ok? Dois, eu quero tratar aqui com vocês, clientes e parceiros desse universo Burgos, eu quero tratar com vocês aqui a mordida do leão, pai. Por quê? Porque, pessoal, a nossa empresa, ela também tem suas dificuldades como todas as empresas têm, tá? A gente está crescendo na tora, pessoal. A gente está crescendo, atravessando os montes e vales para dar o melhor aos nossos clientes e parceiros. Não é diferente também você não, aí pequeno, empreendedor e até grande empreendedor também. Ele passa também pela tempestade. A folha de só eu e ele, vocês sabem quando chega no dia da folha de pagamento. Entretanto, pessoal, o que a gente precisa é matar um leão por dia. José Burgos, como é que se mata um leão por dia? É trabalhando com a sua logística retinha, linear, toda, ó, o pingo no iz. Porque se não trabalhar assim, pessoal, o leão, o leão fica vivo e no dia seguinte fica dois leões. E matar um leão por dia já é difícil, imagina matar dois. Aí, meu filho, só tem que ter a espingarda daquele cangaceiro. Como é que se chama ele? Lampião. É, pessoal, e Lampião já dizia a lenda que ele atirava clarinha. Olha a clarinha ali, olhando, tá vendo? Clarinha está bestinha aqui, pessoal. A gente está gravando os vídeos aqui no escritório. E clarinha é atendente aqui da Burgos. Ela é da Fresh. Meus clientes e parceiros, a gente trabalha aqui na luta, na correria. Mas é assim, tá, pessoal? Portanto, eu quero alinhar com vocês aqui, pessoal, na íntegra, tá bom? Que a gente está fazendo aí as nossas plataformas digitais, tá bom? Agradeço piamente a paciência, tá? De vocês clientes. Não tiro a razão de vocês ficarem chateados. Eu na minha, ignorante. Se eu for falar uma vez, duas vezes, três vezes, e o meu freguês, meu parceiro não me retornar, eu vou, no mínimo, ficar um pouquinho chateado. Entretanto, se ele me der uma satisfação, eu perdoe ele, ó, bola pra frente. Pessoal, não se paga o mal com o mal, não. Se paga o mal com o bem. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Sim, então vamos trabalhar, tá, pessoal? Vamos trabalhar, deixa a baleia cortar água. Vem muitas propostas boas aí pra gente. Vem muitas coisas boas aí pra gente. O ano tá se fidando, tá chegando aí 2022. Anos de prosperidade. Anos de eleições. Anos de um momento pandêmico, dos quais as grandes empresas, pequenas empresas, passaram. Eu sobrevivi e você sobreviveu. Então, pessoal, antes de atirar a pedra, procure entender a logística. Procure entender que o mal não tá pra peixe, não. Então, muitas das vezes, a gente joga um anzol, joga a tarrafa e não vem como a gente queria. Ou seja, muitas das vezes, meus clientes e parceiros compram uma mercadoria. José Burgos, eu comprei 60 camisas, mas José Burgos, não veio surtidinho os tamanhos? Eu pedi os tamanhos, não veio como eu queria. Meu querido, não se preocupe, não. Vá por mim que você passa de ano. Prejuízo você não leva, não. Ah, José Burgos, mas eu compro aqui, vendo uma camisa 35. Na minha região não sai tanto os tamanhos que veio. Só sai mais G e GG. Veio pouca GG. Comprei 20, só veio 10. Se preocupe, não, vá trabalhando, vá trabalhando, meu filho. Vá por mim, você é um garimpador, você é um bom vendedor, entendeu? Na proporção que vai baixando teu estoque, me peça mais. Na próxima venda, me liga. José Burgos, pô, veio pouca G. Acrescenta mais GG no meu pedido. Vamos trabalhar, pessoal. Agressividade, partir pra cima. Se você ficar no mimimi, pessoal, vem outros aí, vai girando, a roda vai rodando, entendeu? Não se preocupe, não. Meu conselho de experiência é esse. Ora, você acha que eu queria mandar assim? Não. Acontece o seguinte, pessoal. Eu dependo das indústrias que fabricam a matéria-prima. Muitas das vezes não chega os botes 100% de cores. Aí eu não posso parar, não. Eu prefiro lhe mandar pra você ir girando e trabalhando, porque eu não lhe vejo vendendo só uma vez, não. Eu lhe vejo você como parceiro, a gente trabalhando. Vai chegar o momento que eu quero... Olha, eu vou quebrar um biscoito aqui pra vocês. Eu vou quebrar um biscoito aqui. Camaramento. Dá um craquete aí, meu filho. Olha pra mim aqui, ó. Ó, ó. E o precinho, ó. Tá vendo? Eu prefiro, muitas das vezes, vender fiado do que vender à vista. Não, José Burco, tu ficasse doido agora. Tô dizendo a você. Sabe por que eu digo isso, pessoal? Porque eu tenho fregueses, parceiros, que me comprava pouquinho. Hoje me compra mil, duas mil peças. E a gente criou um vínculo, criou um elo, criou uma parceria. E hoje tem a confiabilidade de ambas as partes. Eu mando aí mil peças, 500 peças. Ele vai trabalhando. Ou seja, você pegou, você entendeu o que eu tô lhe dizendo? Eu quero é que você trabalhe com o meu capital de giro, capital de giro da empresa. Eu mando a mercadoria pra você e você vai trabalhando. José Burgos, vendi, tá baixando o estoque? Manda mais. É assim, hein, pessoal? Dois, você aí que é de Macapá, Roraima, Belo Horizonte, São Paulo, a gente tá fidelizando o home office. Repito, home office. Vários clientes de todo o Brasil, por bondade de Deus, liga pra gente, fala conosco. José Burgos, eu quero uma peça, quero duas peças, três peças. Gente, meu desejo é atender todo mundo. Mas a nossa fábrica, a Burgos, nós só vendemos atacado, atacado. Então a gente tá prospectando. Você que tá ouvindo esse vídeo aí, nas redes sociais aí, entre em contato comigo que eu tenho interesse de falar com você. Porque a nossa empresa tá implantando uma plataforma que daqui a esses 12 dias eu quero fidelizar o home office com 12 parceiros instalados em todo o Brasil. Por que, José Burgos, você quer? Eu vou dizer pra você. Eu quero um parceiro porque eu quero um parceiro. porque os clientes que ligam pra mim de São Paulo, eu quero 10 peças, eu quero 5 peças, eu quero 20 peças, eu quero conhecer. Aí eu... Um cliente meu de Tiago, de São Paulo, que ele vende pra gente lá. Tiago Moraes. Ele vende pra gente lá em São Paulo. Pronto, já não tem outro representante de São Paulo. Só é dele. O cliente que liga pra mim, eu quero 3 peças, 4 peças, vai ligar pra Tiago. Tiago, dá, meu filho, atenda aqui, ó. Vai procurar Tiago. Tiago vai lhe atender aí em São Paulo. E Tiago vai ganhar dinheiro lá, seus 10, 15 mil reais por mês. Você me entende? Então, pessoal, a gente aqui só vende atacado. Atacado. Nós só vendemos atacado. Portanto, pessoal, vamos trabalhar, vamos fazer uma parceria aí promissora, tá bom? Portanto, não fique chateado, não. Vá trabalhando. A mercadoria chegou, olhou, isso é uma mercadoria popular. Ah, José Burgos, aqui na minha cidade, eu só vendo mais G e GG, porque não tem chassizinho de grilo, não tem os meninos aqui, é tudo excessinho de fofura, é tudo gordinho, tudo comendo miojo. Tudo bem, pessoal, eu entendo, mas vá trabalhando, vá girando, tá bom? As camisas, prejuízo você não leva. Prejuízo não leva. Porque você me compra uma camisa dessa, a R$ 9,99, R$ 10,99, o cliente me compra uma camisa dessa, vai chegar aí na sua região a R$ 12,00, evidentemente você vai vender a R$ 30,00, R$ 35,00. Ué, ah, mas sobrou aqui, José Burgos, porque veio mais P, veio mais M? Meu irmão, você é um vendedor nato, faça lá uma promoção, venda o precinho de custo, empatou, quem não sabe perder, não sabe ganhar. Muitas das vezes você dá um passo atrás pra dar R$ 10,00 na frente, meu filho. Vá por mim. Ah, rapaz, vem olhar meu estoque. Vem olhar meu estoque aqui, R$ 120,00, R$ 130,00 de cores aguada aqui, que a gente doa, a gente presenteia, a gente mistura, vende. Então, pessoal, pelo amor de Deus, aí o cliente compra aí R$ 10,00, R$ 20,00, ainda vem brigar com o José Burgos. Faça isso não, meu filho, faça isso não. Vamos trabalhar, trabalhar unido, ganhar dinheiro, ganhar o pão de cada dia, pra o peru ser gobinho, meu filho. Vamos parar de estar comendo galinha cheia de hormônio. Vamos ver se a gente come pelo menos um jabazinho, que a carne de boi também tá caro. E só a camisa que permanece no precinho e baixinho. Então vamos trabalhar, tá bom, gente? Por favor, dá um desconto, vamos simbora ganhar dinheiro. Portanto, eu concluo aqui pra dizer pra vocês, na íntegra, aqui na maior transparência. Brasil!